Olha o nego aí, o nego já quer Já quer que ele balança a portilha e manda boi Olha o nego vaqueiro Cuida Liberando o boi O nego vaqueiro Olha, o nego no rabo do boi É só um aquecimento, viu? Só um aquecimento, o nego vaqueiro saiu na frente Vamos ver se ele vai ir Vamos ver se valeu, né? É só um aquecimento aí, galera Vamos que vamos Olha o boiado, viu? Esse grande evento está acontecendo aqui Na Coca-Cola, esse é o segundo vídeo É o vídeo Vídeo 2 aí Beleza, galera? Vamos assistir o vídeo e deixar o like O nego pegou, o nego pegou Pegaram a reis O nego já se cortou todinha, nego É bocada Olha o pescoço Olha o nego, o nego acaba de chegar aí Todo cortado, nego E o pescoço, e o pescoço Olha Eita boba assim, pô É registrado, registrado, né? E o vaqueiro pavio, pegou? O vaqueiro pavio Está ali, né? O pavio está ali, cadê? Desceu Esses cá, velho Eita galera Massa da porra Cuida Daqui a pouco sai Olha O homem aí, ó Olha os homens aí Bom, a gente vai para daqui a pouco descer Faz o verso aí Faz o verso aí Daqui a pouco é boi Vai, faz aí Amigo, eu tenho recordação Sou poeta, vaqueiro Eu gosto de cavalo bom Porque sou vaqueiro E não é de mentira, não Sou poeta, vaqueiro Vai, vai, Tião Eu vou lá, eu vou lá Não, eu estou agora, eu tenho a seca Não, eu tenho a doida O Tião está arrumando a seca O boi, o boi arrumou a seca, foi? É isso aí, pessoal Daqui a pouco já começa a nossa Grande pega de boi no mato aqui Pega de boi no mato aqui na Coca-Cola Em Anapiraca, Alagoas Mandar um grande abraço aí para o Binho Construções O Binho, construtor Meu amigo Binho, construtor Um amigo elto da J.E. Promotora de empréstimo consignado Um abraço para o Leo Vaqueiro De Vitória Espírito Santo Fã do canal Beleza no Sertão É, e mandar aquele abraço Para o Alain da Batata Fã nosso aí do Kauai Está sempre com a gente aí Assistindo o canal Beleza no Sertão E mandar um abraço aí Para o meu amigo Romero Romero Baio Família Meu amigo Alain do Caíta Hoje, grande disputa que vai ter aqui X1 É isso aí Estamos juntos misturados Sempre agradecendo a todos Aqueles que nos seguem aí Redes sociais Eu quero mandar aquele abraço A toda Vaqueirama aí Que curte o canal Beleza no Sertão O canal número 1 Das pegas de boi vaquejada E também cavalgada, viu Olha o boi lá E também os mosquitos E os bichos Estão por cá Vê a sua amiga Daqui a pouco vocês vão ver Os meninos estão ali Olha para cá Mostrar aqui para nós Um dos meninos estão Para pegar o melhor ângulo Divisão aí Viu A organização aí Meu amigo Alain do Caíta Alain do Caíta E aqui é um dos cavalos passos Os cavalos e os boi Derrubando tudo Os meninos estão aqui O pessoal do São Sebastião E a galera está por cá Para sair aí Pegar o melhor ângulo De filmagem Beleza? Olha os meninos aí O negro vaqueiro Daqui a pouco sai Daqui a pouco Sai Esse aí pessoal Mais um gado que vai sair aí É valendo aí Um gado para a galera São Sebastião Binho Nós conhecemos como bebê Junto com o negro vaqueiro E que a gente acaba de chegar aí Meu grande amigo Alain Alain do Senado do Caíta Alain do Caíta Alain do Zan também Essa grande pega de boi Junto com a galera aí Do X1 Daqui a pouco sai X1 Vocês vão poder acompanhar Viu É com oferecimento aí De Palmeira Trator Na L220 Implementos agrícolas em geral Óleo hidráulico Pneus e muito mais Viu Grades E roçadeiras Palmeira Trator É o meu amigo Joinha Mandar um abraço para o Luciano Mandar um abraço para toda a galera De Palmeira Trator Em nome de Grupo Coringa Forte como o povo dessa terra Em nome de Jário Bordado E organização também De um amigo de Jama E Tinho Um abraço aí deles Para eles aí Organizadores aí De pega de boi no mato Vamos correr o gado aí É para boi corral Um tiro de carreira Foi um tiro Um tiro Olha para aí A bagaceira Ixi Maria Só quebrando as braunas Quebrando as braunas Virada Olha Só quebrando o barulho Das braunas Das caatingueiras Eita Agora essa daí é braba E aí Beleza Galera É isso aí Agora vem Maraça por teira Manda boi corral Amigo Flávio De Batingas Galera de Batingas Galera da Piraca Representando aí Vai soltar boi Amigo Flávio Micael Vamos reaquecendo Daqui a pouco O boi sai Libera a porteira Manda boi Lá para a porteira Manda boi corral Vai com Deus Nossa Senhora Bota pegado Micael Galera das Batingas Eita Pulou Pulou a seca Pulou a seca Eita galera Das Batingas Galera da Piraca Botando pegada O vaqueiro Está retornando já Pegaram o vaqueiro Não É a parte da mulher O vaqueiro Para ele Pode Foi para a roça Foi para a roça da mulher Pulou a roça Pulou a roça Foi embora Foi embora Foi vaqueiro Foi embora Pulou a roça Foi embora É agora Soltar a roça Para Vaqueiro Peu E Estevão Desce a roça Campo Grande E Olho D'Água Grande Representando aí Vamos lá Passa a porteira Manda boi Corral Vem descendo Primeira a porteira Manda boi Desce que o Deus É a senhora O vaqueiro Estevão E o Peu Bota pegada Peu Véi duro Galera aí De Campo Grande E de Olho D'Água Grande Desce a rios Olha galera Vaca vai montar Por cá Viu Alan já chegou Daqui a pouco Vamos montar Para As vacas As vacas De posta De X1 Daqui a pouco O bicho pega Cavalo e gente Tudo que eu tenho lugar Para o vaqueiro Pegou o vaqueiro Foi embora Caminhando Foi embora Embora na frente Do carralho Caminhando Ave Maria Cortou o rosto Todinho Faz parte da vida Da gente É isso aí É esporte É esporte O vaqueiro O gado foi embora Não valeu Não foi Boi no rei Amigo Alan Olha o vaqueiro Olha o x1 Vai estar valendo aí Meu amigo Anderson Barbosa E o Zé Anísio É os vaqueiros Do Alan Do Caíta Olha o vaqueiro Do Alan acabou de retornar Por enquanto Não sabe a resposta certa Se pegou ou não É vaqueiro Ô vaqueiro Foi embora Tá no mato ainda É só você tá correndo de pé O cavalo No caso Você correu nesse cavalo Aqui O vaqueiro tá de pé Tá Vamos ver né Alan É o boi maraba Foi na maraba Foi na maraba Entendi Entendi Vamos ver Esperar o resultado aí Pra ver se foi valendo o ponto Ou foi pra ganhar a aposta O galo foi A bezerra foi embora Foi Foi embora Depois foi embora Aí tu caiu O cavalo veio embora E tu ficou lá no mato Caiu lá E o cavalo veio embora Se machucou não Um pouquinho né E nós passou gritando lá Anderson Antes de nada Tá tudo calado Tá calado aí Mas graças a Deus Você tá bem aí Tá inteiro E tem a próxima A revanche Tem a revanche Logo logo Ó galera O dono da vaca aqui ó Da aposta do x1 Ganhou foi? Ganhamos hoje Mais uma vez deu certo né E as vagas tá abertas aí É Que vagas aqui é? Que vagas aqui é? Qual o nome da vaca? Borrachinha Borrachinha foi embora Foi embora Aí ganhou os 400 Mas 700 cruzeiro Olha Ei quem quiser apostar Chega pra lóia Chega pra lóia Quem quiser vir pode vir Que a vaga tá aberta aí Toda hora É a vaca borrachinha É É muito bem É isso aí Aí vai sair agora Olha Nanã e Kaique aí Abra a porteira Manda a bui curral Vai a vaca Vai a vaca Vai a vaca Tchuuu Ave Maria Vai com Deus Nossa Senhora Eu tô pegado Galera é São Sebastião É É a bola de fogo o nome Cuida Vamos ver se vai Boi no rio ou não Os meninos estão por cá Só esperando o boi passar Só esperando o boi passar Tchuuu 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 Esse é o meu vaqueirão Estamos finalizando Esse vídeo É o último vídeo da edição Estamos aí finalizando Um abraço a toda a vaqueirão Uma co-presença aqui Uma pega de boi no mato aqui na Coca-Cola Torneuzinho X1 X1 aí pessoal Alando o final do Caíta O boi foi embora Então deixa aquele abraço a todos vocês Toda a vaqueirão aí Curta o canal Beleza no Setão Deixa o like e compartilha